Oi, eu sou o Felipe e eu quero falar hoje sobre o livro Assassinato de Roger Eckroyd, da Agatha Christie. Essa aqui é a terceira história do detetive belga e não francesa, Hércules Poirot, e foi lançado originalmente em 1926. Depois que eu li o Assassinato no Expresso do Oriente, Caio Pano, naquele box que eu comprei há muito tempo atrás, se você não acompanha essa história vendo os vídeos antigos, esse box da Nova Fronteira, eu resolvi que eu queria ler um outro livro da Agatha Christie pra encerrar, sim, a minha trilogia pessoal, minha trilogia particular, pela obra dessa autora. Pesquisando na internet, então, eu vi que esse livro, o Assassinato de Roger Eckroyd, ele era o livro mais elogiado da Agatha Christie, ao mesmo tempo que ele era um dos livros mais criticados, por isso eu fui atrás dele e pensei, vai ter que ser esse mesmo. Mas a verdade é que esse livro, ele é muito mais elogiado do que criticado. Em 2013, uma revista inglesa vai eleger o Assassinato de Roger Eckroyd como o melhor livro de investigação criminal de todos os tempos. Além disso, esse é o único livro da Agatha Christie que figura, às vezes, nas listas de melhores livros de todos os tempos ou naquelas tradicionais listas de mil livros que você deve ler antes de morrer. Sobre a história, esse livro se passa numa vila britânica, Kings Abbott, onde vive um milionário, um detentor de posses chamado Roger Eckroyd. O relacionamento recente desse senhor Eckroyd era a Miss Ferrars, que ela tinha se suicidado recentemente e virou um tópico, assim, de muita fofoca nessa vila da Kings Abbott. Pouco tempo depois, o Eckroyd, ele revela uma carta em que a Miss Ferrars, ela estava sendo muito chantageada e por isso que ela tinha decidido se suicidar. Hora depois dessa carta ser revelada, o Eckroyd, ele morre de forma totalmente misteriosa no seu próprio quarto. E aí, é claro, o Eckroyd morando, né, numa mansão, numa... Uma casa grande, no mínimo, pra dizer o mínimo, com vários moradores, com vários funcionários, as suspeitas, elas vão cair naturalmente sobre eles. Todos, a princípio, eles vão soar suspeitos, em especial o mordomo dessa casa, que é o Parker. Aliás, aqui entra a personagem da Caroline, ou Caroline, que é a representante do leitor na história. Em todo livro, em toda novela, romance da Agatha Christie, que eu li até agora, existe esse personagem que ele encarna a postura do leitor na história, como se a Caroline, ou a Caroline, ela encarnasse o leitor tentando investigar esse assassinato. E aqui, é claro, a Caroline, ela acha tão óbvio que é um mordomo, que, óbvio, que nesse livro de mistério, de investigação criminal, não pode ser mordomo. Com a dificuldade do investigador inglês em descobrir o assassino do Eckred, ele, junto com ali uma moradora, junto com um médico, Shepard, eles vão na casa de Hércules Poirot. Hércules Poirot, ele tava ali, coincidentemente, olha só, totalmente por acaso, nasceu de um desses de Kings Abbot, ele tava, aparentemente, de férias, e, mais curioso que isso, ele tava plantando abobrinha nas férias deles. Olha que férias legais do Poirot. Achei curioso, porque o Poirot, ele tava justamente plantando qualquer vegetal do mundo, ele tava plantando abobrinha. Logo então, a investigação, ela passa do colo do investigador inglês para o Poirot. E aí o Poirot, claro, assim como a Caroline, não vai acreditar que o assassino, o culpado pelo caso, fosse o mordomo, porque a solução é muito óbvia. Aliás, não só o mordomo, como o sobrinho do Eckred, que é o Ralph Patton, que ele tava desaparecido ali depois do assassinato, ele simplesmente sumiu. Aliás, quem ajuda o Poirot nessa história toda é o médico da cidade, que é o James Shepard. Mas é curioso que agora eu pensei que o James Shepard tem um nome muito semelhante ao Jack Shepard, que é o médico na série do Lost. Curiosidades aí, né? James Shepard, ele tava na mansão do Eckred, fazendo uma consulta, né, uma consulta médica a ele minutos antes do seu assassinato. O James Shepard, ele fica livre de qualquer investigação, porque depois que ele saiu da mansão, ainda os moradores conseguiam ouvir a voz do Eckred e de outros cômodos, né, de outros quartos. Então a história vai seguir na direcional investigação, na clareação de todos os suspeitos, na descoberta de novas pistas, até que a gente descubra no último capítulo. Aliás, no último capítulo não, no penúltimo capítulo, o Poirot vai revelar pra gente quem é o culpado pelo assassinato de Roger Eckred. E agora então eu vou revelar o assassino da história. Então se você não terminou de ler esse livro e tá preocupado com spoiler, dá uma pausa nesse vídeo, termina o livro e depois volta pra cá. Mas antes de sair, se inscreve aí no canal, deixa aquele like pra dar aquela força. Então o Poirot vai revelar alguns detalhes importantes, ele vai juntar todos os suspeitos numa sala só, ele vai dizer que o culpado do assassinato, ele tá ali naquele momento. Só que o Poirot, ele quis manter o ministério, ele não quis revelar quem era. Ele falou, olha, ele que se assuma culpado e fique por isso mesmo. Que é uma decisão curiosa. O Poirot tem sempre decisões um pouco curiosas na sua investigação criminal. Depois que essa parte passa, ele vai conversar com o assistente de investigação dele durante essa história toda, que é o Jamie Shepard. Então pro Jamie Shepard ele vai revelar mais detalhes, mais suposições que ele imagina a respeito da história e no final ele vai dizer que bom, Jamie Shepard, para de fingir pra mim, porque eu sei que é você o culpado dessa história toda. Aliás, em ponto de dizer que a história, até o momento, ela tava sendo narrada pelo Jamie Shepard. Era ele que tava escrevendo esse romance, essa novela. Jamie Shepard nessa história ele tava atuando como o Watson do Poirot. Com a diferença de que esse Watson é um Watson mais maligno, né? Aliás, o Poirot, ele tem sim o seu próprio Watson, que é o detetive Hastings, que participa aí de algumas outras histórias junto com o Poirot. No entanto, né, essa justificativa que é dada é que o Hastings, ele tava de viagem para a Argentina, que ele tinha acabado de se casar, tava curtindo ali uma lua de mel aqui no nosso continente, né? Na nossa quebrada sul-americana. E o curioso dessa revelação, que o assassino é o Shepard, é como o Poirot descobriu essa história. Todas as pistas e suspeitos, eles são identificados a partir do horário da última vez que eles viram o Eckhart, o que tirava totalmente as suspeitas do Jamie Shepard é que a voz do Eckhart, ela foi ouvida, né, por outros residentes dessa mansão, depois que o Shepard, ele foi embora. Mas é aí que o Poirot, ele vai descobrir que a voz que os outros residentes, que os outros moradores e trabalhadores dessa mansão ouviram depois que o Eckhart foi embora, depois que o Eckhart foi embora, não, depois que o Shepard foi embora, não era a voz do Eckhart de verdade, era uma voz fabricada, e fabricada por um ditafone. Tá aí algo totalmente curioso. Eu não fazia ideia do que era um ditafone até lá essa história. O ditafone é o que tá nessa imagem aqui, é um aparelho eletrônico fabricado pelo Thomas Edison pra gravar áudio, armazenar conversas, reproduzir conversas. Não custa lembrar que essa história, ela foi lançada originalmente em 1926. Então, ter um instrumento desse aparecendo, né, sendo um detalhe importante na história, na resolução desse crime, é importante pra gente entender as tecnologias que existiam nesse período. Provavelmente a Agatha Christie, ela também tava impressionada com esse aparelho eletrônico, pelo que eu entendi, ele começou, esse ditafone, né, ele começou a se tornar popular a partir de 1923, ou seja, três anos antes do lançamento desse livro, e a Agatha Christie achou de bom tom usá-lo como uma parte, né, um processo na resolução desse crime. Depois pesquisando mais sobre o ditafone, eu vi que esse ditafone, ele ainda continua sendo usado até hoje, eu nunca tinha ouvido falar disso até ouvir essa história. Pelo que eu pesquisei, esse ditafone, ele foi utilizado, inclusive, por membros ali, por investigadores da Lava Jato, que eles iam e anotavam ali todas as coisas por meio desse ditafone. O que eu não entendo é como o Jamie Shepard, ele teria conseguido transportar esse aparelho gigantesco da cena do crime sem ser notado por nenhuma pessoa, mas aí, enfim, detalhes, né. Mas falando sobre sentido, ainda tem uma outra coisa que faz ainda menos sentido no final dessa história. Assim que Poirot descobre que o Shepard é o culpado do assassinato do Eckhart, ele sugere que o Shepard, ele se suicide. Lembre-se do que eu disse, a verdade será levada a um inspetor Haglan amanhã de manhã, mas, por sua boa irmã, estou lhe dando a oportunidade de outra saída. Pode haver, por exemplo, uma verdose de um sonífero. Você me entende? Isso é uma fala do próprio Poirot e eu não entendi nada desse método que ele tá propondo ao Jamie Shepard. Pelo que eu entendi, o Poirot quer preservar a reputação desse médico, mas fazer isso a partir de um suicídio por meio de sonífero, sabe? Então seria melhor que ele se suicidasse ao invés de pagar a sua pena na cadeia? E o pior é que o Shepard, no final dessa história, dá a entender que ele vai acatar essa ideia do Poirot. Com isso, a reputação dele continuaria libada e ele seria um fruto de uma outra morte, assim, misteriosa e acidental. Já deixo claro que eu não concordei e não fez sentido isso pra mim. Ainda mais a sugestão vindo do próprio detetive, do próprio Poirot. Impressionante, porque todos os livros da Agatha Christie que eu li até agora tem pelo menos uma coisa que não é aceitável do ponto de vista ético. E esse aqui é um dos casos mais, assim, gritantes de todos. Mas, de qualquer modo, eu gostei da leitura desse livro. Não posso dizer que eu não suspeitei que o culpado fosse o médico durante a história toda. Eu acho que eu já tô um pouco treinado depois dos livros que eu li, mas, mesmo assim, não deixou de ser um final, assim, emocionante ou surpreendente. É um livro divertido e recomendo pra todos que querem uma história e, sobretudo, uma história rápida, né, de crime, de investigação criminal. E uma história que, além de tudo, é bastante divertida. É muito legal você acompanhar e se desenrolar até chegar no culpado dessa história toda. Então, eu vou dar pro livro uma nota 8. Eu acho que esse livro é um livro muito legal, mas, ainda assim, eu acho que por eu ter lido outros livros, já estar mais acostumado, assim, com a literatura da Agatha Christie. De todos os livros que eu li dela, eu preferi, até agora, o Assassinato no Espaço do Oriente. Mas esse não deixa de ser um livro muito bacana. Então, uma nota 8, assim, eu acho que é uma nota justa. Então, eu acho que é isso. Eu queria falar mais a respeito desse livro, mas eu vou deixar pro vídeo seguinte, quando eu vou fazer um apanhado, assim, eu vou fazer minha conclusão sobre como foi minha experiência lendo esses três livros da Agatha Christie. Então, se você gostou e quiser ver o próximo vídeo, se inscreve aí no meu canal pra ficar sabendo sempre dos novos lançamentos. E pra dar uma força aí pra mim, a sua inscrição, ela é muito importante. Então, eu vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, escreve aí pra mim. Foi o melhor livro da Agatha Christie pra você, você prefere esse do que o Assassinato no Espaço do Oriente. Se você gostou, não gostou da história, o que você achou da decisão final do Poirot. Escreve aí pra mim, a sua opinião é muito importante, eu vou adorar ler. Então, acho que por hoje é só. Um abraço e até a próxima.